Estamos no templo de Baoshan, chama Baoshan, aqui o pessoal pega comida e serve a comida no templo e daí pega incenso ali, faz orações, ali tem um negócio bem grande de incenso também e o pessoal tudo aqui no templo, chama templo de Baoshan, Baoshan Temple flores ali sendo oferecidas, o incenso está ali para todo mundo, é só chegar, tirar o incenso e fazer as orações ali pode ver essa menina de máscara, o pessoal aqui na China anda muito de máscara olha o teto que bonito, um monte de dragão lá em cima, não dá para ver muito bem não com esse aqui, está vendo? olha lá, incenso vamos ver se a gente consegue olhar um pouquinho lá dentro do templo eu espero que eu não leve esse porro por estar com a câmera aqui, porque eu não quero desrespeitar a cultura de ninguém ali acho que é o Buda, ali no fundo, o pessoal pega o incenso e vai dando a volta o Buda ali no meio, lá está vendo? olha que bonita a construção aqui estamos ainda em Taipei, Taiwan Vamos lá.